Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vai voltar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se vai ter volta, né pessoal? Essa pessoa vai me procurar? Vai ter volta? Será, gente, que essa pessoa vai te procurar? Será que vai ter volta? Traz a minha gira, essa pessoa pra cá, por favor? Só isso que eu te peço. Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Eu sou muito grato a todos vocês, tá? Por tudo que vocês estão fazendo. É um prazer estar aqui ajudando vocês e tendo vocês como parte da minha vida, né pessoal? Porque não deixa de ser um elo que nós estamos fazendo aqui. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que essa pessoa vai voltar pra sua vida? Você só tem que mentalizar a pessoa, gente. Essa pessoa vai te procurar? Será que ela volta pra sua vida? Canal Enigma do Oriente. Cadê o conselho do universo? É, vou pegar as cartinhas do universo aqui também, né? Pra nossa tiragem ficar completa. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Você que tá passando por aquele probleminha aí, ó. Podemos te ajudar também. Deixa eu ajeitar o fiozinho pra não aparecer o fiozinho, pra ficar bonitinho. Vou falar que nem uma amiga minha. Bonitinho. Vamos ver aqui, gente, se essa pessoa vai te procurar. Se essa pessoa volta pra sua vida. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por fazerem parte aqui, ó, do nosso canal. Opção 1, a vela da cor azul. Opção 2, a vela da cor preta. Opção 3, a velinha da cor amarela. E opção 4, a velinha da cor vermelha. Lembrando a vocês que a vela 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. A vela 3 e a vela 4 é pra quem nunca teve nada. É uma amizade nova ou uma amizade antiga. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu a velinha da cor azul, vamos dar continuidade aqui na vela da cor azul. Se essa pessoa vai te procurar, mentaliza esse ser humano aí, por favor, hein? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se esse ser amado vai te procurar, vamos ver se vai te procurar? E vamos ver se vai ter volta, se vai te procurar, se vai ver uma reconciliação, né? Se essa pessoa vai voltar, vai querer. Vamos lá. Foca na energia da pessoa. Pra você, meu amigo, minha amiga, que me perguntou, que quer saber se essa pessoa aqui vai te procurar, se essa pessoa aqui vai voltar pra sua vida. Pessoal, aqui é um sim absoluto. Por quê? Essa pessoa vai te procurar porque ela vai te procurar com uma energia de mudança. ela vai se movimentar em relação a você. É uma pessoa que vai querer uma estabilidade, vai querer uma revolução com você. Isso aqui, provavelmente, tem a ver com destino. Por quê? Eu vejo sorte no relacionamento de vocês, provavelmente se trata de um relacionamento kármico pra algumas pessoas, tá? E essa pessoa, ela vai voltar, e vai voltar com mais, como posso falar, com uma energia melhor. Vai ter aqui uma energia de mudança. Deixa eu ser bem claro pra você poder entender. Aqui é a roda da fortuna. Se essa pessoa não está com você, se você não está falando com essa pessoa, vocês não estão se falando, a roda gira. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. Então a roda vai girar, e essa pessoa vem te procurar sim. Com toda a certeza, entendeu? Com toda a certeza, essa pessoa vai te procurar. E ela vai te procurar com muita coragem, com muita força. Ela já está com essa decisão em mente. E ela também está com muita determinação. Desculpa, pessoal. E essa pessoa vai te procurar sim. Ela já planeja. Por que ela vai te procurar? Porque essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa te deseja muito. Aqui, essa pessoa já está com essa coragem, vai tomar iniciativa. O desejo sexual dela vai fazer ela agir com rapidez pra ir até você. Essa pessoa hoje, hoje eu posso falar pra você, posso garantir pra você que ela está com muita força, ela está com muito tesão, ela está com muita vontade de vir até você. Por mais que possa estar demorando, eu afirmo pra você que ela vai te procurar. E essa pessoa vai te procurar porque tem muita paixão, tem muita atração física, está na sua linha de destino, tá? Haverá reconciliação, Igor? Bom, gente, sobre a reconciliação, não depende só da pessoa, vai depender de você também. Porque eu vejo dúvidas pra vocês ficarem juntos. Aí vocês têm que agir em comum acordo, compreende? Eu vejo que a paixão aqui existe. Essa pessoa tem outras opções? Tem sim, porém, ela vem atrás de você pra você dizer o que que você quer. Ela vai vir querendo uma nova oportunidade, tá? Ela vem querendo uma nova oportunidade, ela vem com uma energia de arrependimento até você pra você conversar com essa pessoa. Ela vai te procurar, vai ter volta. Se você vai aceitar, aí é uma outra questão. Essa pessoa vai se aventurar, ela vai se jogar, não vai nem pensar muito. Por quê? Ela descobriu que você faz falta e ela vai se libertar de uma situação pra quem a pessoa tem alguém ou está com alguém, ela vai se libertar pra vir pra você. Pra quem não tem ninguém, essa pessoa vai se jogar feito louca em cima de você, tá? Porque ela não aguenta mais ficar longe de você. E ela não perdeu a esperança de ter você como companheira ou companheira. E ela vai superar qualquer obstáculo pra poder estar com você. Essa foi a tiragem aqui. Número 1, a vela da cor azul. Qual o recado do universo pra essa situação? Procura vai ter e a volta vai ter. Você vai ter a oportunidade de falar pra ela o que você quer. O recado do universo pra você. A situação exige que você tenha fé. Confiar em você. O que que tá dizendo aqui? Essa situação exige a sua fé, pessoal. Se você tiver fé a acreditar, essa pessoa vai vir atrás de você, tá? Isso é garantido. Ela vai te procurar e vai vir atrás. Você que vai escolher como vai ser o desfecho dessa situação, tá bom? Lembrando a vocês, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando o vídeo, tá se inscrevendo no canal. Tem deixado o like, tá? Gratidão. A vela da cor preta, pessoal, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar. Traga a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Meus amigos, minhas amigas enigmáticas. Cadê as enigmáticas? As curjetes estão aí? Pra quem escolheu a vela preta, opção número 2, se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, essa pessoa está com o coração apertado, está com medo de te perder, está com bloqueio, tá? Está triste, se sentindo sem saída e não vive uma situação boa com esse distanciamento. Meu Deus do céu. Essa pessoa vai te procurar, pessoal, é um sim absoluto. Por que que é um sim absoluto? Eu vejo que essa pessoa, o ciclo de vocês chegou ao final e agora vai iniciar um novo ciclo. Vai ter um ciclo de realização, sucesso. Vitórias e conexões de vidas passadas são o que vocês são. Simples assim. E essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa vai te procurar querendo uma nova oportunidade. Simples assim. Por que ela quer essa oportunidade? Porque ela quer trazer uma transformação. Ela quer que esse amor floresça. E ela vai começar a se doar mais, tá? Essa pessoa, o desejo dela é ter alegrias com você. Sendo que ela sabe que tem que fazer uma escolha. Por quê? Para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso. Aonde essa pessoa tem que fazer uma escolha para poder ficar com você. Para outras pessoas que não tem nada a ver com o triângulo amoroso, essa pessoa quer celebrar com você. Essa pessoa quer comemorar o nascimento, o renascimento dessa união. Ou seja, um casamento, um noivado, morar junto. Ela vai te procurar sim. Igor, haverá volta? Vamos ficar juntos? Terá reconciliação? Pessoal, essa pessoa volta mais equilibrada. Volta no racional. Provavelmente se trata de um relacionamento kármico também aqui, tá? Essa pessoa volta com mais responsabilidade, com mais ética, com mais lógica. Ou seja, essa pessoa volta sim para os teus caminhos. Essa pessoa haverá uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa hoje, quando pensa em você, o pensamento dela é um pensamento de trazer uma estabilidade afetiva e uma segurança. Essa pessoa é uma pessoa que, ela quer você na vida dela. Ela está parada, ela está quieta no cantinho dela lá, ou quieta, tá? Por quê? Porque ela quer agir na hora certa. Ela quer agir com sabedoria. E ela vai se mover quando tiver total certeza do que ela quer. E essa certeza, essa pessoa já está tendo. Por isso que eu posso garantir para você que ela já está pensando em você de uma forma diferente, tá? Ela estava realmente parada, esperando uma oportunidade para ver as coisas melhor, de uma forma melhor. E hoje a ficha já caiu, e ela já sabe o que é melhor para ela. E o melhor para ela é uma reconciliação com você. Por isso que ela vai te mandar algum tipo de notícia, uma mensagem, vai te falar do desejo e da vontade dela. E não demora aqui, vai ser bem rápido, tá bom? Essa pessoa que você pensou, vai te trazer uma notícia inesperada, tá bom? É uma pessoa orgulhosa, mas que vai passar por cima do orgulho dela, tá bom? Ela vai vir com mais leveza e com mais alegria para concretizar o desejo dela, que é você. Gostaram, pessoal? Forte, hein? Opção número dois, bem forte. Essa pessoa vai te procurar e vai ter volta sim. Para algumas pessoas até a reconciliação. Qual o recado do universo em relação a esse fato? Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. Olha que coisa deliciosa. É o canal Enigma do Oriente, pessoal. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? É vapt, vupt e bem assertivo, tá bom? É como tudo aqui no canal Enigma do Oriente. Quero mandar um beijo para o pessoal de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Minas Gerais, Curitiba. Rio de Janeiro e São Paulo, sempre, né, pessoal? Opção número 3, a vela da cor amarela. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se esse ser humano que você está pensando, vai te procurar. Traga energia dessa pessoa para cá, por favor. Vai te procurar. Mentaliza a pessoa. Canal Enigma do Oriente, hein? Quero mandar um alô para todo mundo lá da Bahia. Bahia em peso no canal, hein? Gratidão por vocês estarem aqui. Meus amigos, aqui da opção número 3, a vela da cor amarela. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga. Se essa pessoa aqui vai te procurar, está planejando. Como assim, Igor? Sim, está planejando te procurar. Essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Está com a ideia mais clara, tá? Está com o julgamento equilibrado. Essa pessoa está mais equilibrada. E já está bolando uma estratégia mental para poder te procurar, tá bom? E essa pessoa, a mente cria um plano para poder conseguir vitórias. com você. Olha que delícia! Essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela, que é uma pessoa orgulhosa, tá? Não pense você que vai ser fácil essa pessoa te procurar. Ela está passando pelo orgulho dela. Por isso eu falei do equilíbrio, né? Essa pessoa vai te procurar. É uma pessoa ciumenta. Procura saber o que você está fazendo, tá? E já sabe da sua importância na vida dela. É uma pessoa que vai... Presta atenção no que eu vou falar agora. Essa pessoa é uma pessoa que não quer mais um relacionamento desigual. É uma pessoa que tem atração física por você. E o seu poder de sedução mexe demais com essa pessoa. E isso desperta o desejo e a vontade dela. E vai vir atrás de você por isso. É uma pessoa que não demonstra sentimentos, tá? Mas ela vai te procurar de uma maneira diferente. Vai te procurar lutando pelo objetivo dela. Qual o objetivo dela? É estar com você, é se movimentar, é poder ter novas chances de fazer amor com você. Não. Não é fazer amor com você, desculpa. É ter vontade de fazer amor com você. Estão me corrigindo aqui. Essa pessoa, ela te olha de uma maneira diferente. Ela vai passar por cima do orgulho dela. Porque essa pessoa está despertando desejo de ter alguma coisa com você, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Mas essa pessoa já está te desejando de uma forma diferente. Entendeu? Pra muitos aqui, você vai ter alguma coisa com essa pessoa aí, tá? Esse afastamento que houve entre vocês aí, foi um afastamento provisório. Essa pessoa se afastou porque estava começando a sentir sentimentos por você também. Ela vai te procurar por quê? Hoje, hoje essa pessoa, você está despertando nela vontades que ela não tinha antes, entendeu? Então isso está assustando um pouco essa pessoa. E ela vai trazer uma transformação. No caso, o que acontece aqui? Se você, como eu sei que você nunca teve nada com essa pessoa, está tudo favorecendo pra você começar a ter. Por quê? Essa pessoa aqui, é uma pessoa que já está crescendo o sentimento que ela tem por você, tá? É uma pessoa que, essa amizade, já está tomando outro rumo. E se você nunca, nem amizade você tinha com ela, uma pessoa nova, aos poucos, você vai ganhar essa pessoa. Por quê? Ela já te vê de uma forma totalmente mais sólida. Ela já fica imaginando coisas com você. E essa pessoa vai trazer uma notícia pra você, tá? De estabilidade. Essa pessoa, ela deu uma afastada de você porque ela ficou um pouco confusa. Mas agora ela está com clareza mental, está se apaixonando por você, está começando a ter um sentimento mais forte por você aqui, tá? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Qual o recado do universo pra você da vela da cor amarela? É hora de você se desconectar do mundo. O que quer dizer isso aqui? Você vai ficar na sua enquanto essa pessoa vem te procurar, tá? Ela vai vir te procurar, vai haver volta, vocês vão voltar a se falar, tá? E ela volta te desejando, te querendo. E aqui, qual o conselho pra você? Você vai se fingir de morto ou morta. Você vai deixar ela vir atrás de você, ela te procurar agora. Não vá atrás, tá? O universo tá te pedindo isso. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, é especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Obrigado pelos likes, por compartilhar o vídeo e por se inscreverem no canal. Vamos para a opção número 4, a vela da cor vermelha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar. É uma amizade nova, alguém do passado, que você queria, né? Que você desejava. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. E se haverá volta, né? Reconciliação. Reconciliação, gente, não é só para quem teve alguma coisa, né? Reconciliação, amigos se reconciliam também. Igor, essa pessoa, ela vai me procurar? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai te procurar sim. Por que ela vai te procurar? Por que essa pessoa aqui, eu vejo ela se movimentando, acreditando nos sentimentos dela. Essa pessoa, uma pessoa que já te olha diferente também, tá? Ela se sentiu ofendida, magoada por alguma coisa que houve entre vocês aí, mas ela vai te procurar. E de uma forma diferente. Por que? Esse afastamento, você fez falta para essa pessoa. E com isso, você fez ela enxergar as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque quando você passou a fazer falta para ela, ela começou a entender que não é só uma amizade simples. Não é um sentimento de amizade. Tem outro tipo de sentimentos aí. E longe de você também, essa pessoa se sentiu com muito peso, se sentiu triste, se sentiu carregando o mundo nas costas, entendeu? Então ela vai te procurar por isso. Sentiu a sua falta. E para algumas pessoas aqui, pode ser também que tenha uma ligação de outras vidas, pessoal. Aqui é uma ligação mais forte que vocês têm, tá? Por isso o renascimento, por isso que vai haver essa reconciliação. Por quê? Vocês têm um objetivo de estar no mesmo caminho. Alguma coisa vai acontecer. Vai ter um novo ciclo em relação a vocês aí. Porque aqui existe um sentimento grande. Entendeu? Não sei qual o sentimento ainda, mas é um sentimento grande que tem entre vocês. E isso aí está trazendo uma transformação nessa situação. Essa pessoa hoje, ela está com a visão diferente. Como eu falei para você, ela está com mais clareza do que ela quer. Ela quer sentar com você e conversar. Uma conversa bem franca, tá? Ela entende que você é uma pessoa boa para estar ao lado dela. Você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa, tá? Por isso que ela sente muita vontade de vir de novo nos seus caminhos, tá bom? Essa pessoa, a intenção dela é vir até você novamente e ela vai tomar ação. É uma pessoa que, longe de você, essa pessoa, ela começou a despertar desejos nela. Esse afastamento fez ela pensar em você de uma maneira diferente. E isso assustou essa pessoa. Por isso que ela volta, tá? Ela vai te procurar, vai ter volta porque vocês se afastaram e ela começou a ver que... Opa, o que está acontecendo? Por isso que ela vai te mandar notícia, vai querer uma renovação dessa energia com você aí. Essa pessoa, para alguns, é bem mais jovem que você, na idade ou no pensamento. Por isso que ela precisa de você também. Porque você vai ser um porto seguro para essa pessoa. Essa amizade aqui também pode virar relacionamento de amor, tá, pessoal? Pode ter certeza que alguma coisa vai sair aqui. Qual o recado do universo para essa situação? Abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas. Gente, eu estou falando a energia do amor. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Um beijo! E aí E aí E aí